Fala galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é o Kagu E hoje eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês como fazer de YouTube Animada Animada assim, tipo, não de Minecraft, de coisa De, assim, estouro, essas coisas assim Então, o primeiro aplicativo que vocês precisariam é o KineMaster Que vai, tá o nome dele, vai ter na descrição, esse aqui ó KineMaster é editor completo e vocês baixam Ele é apenas 64 MP Aí depois de vocês baixarem o KineMaster Vocês vêm aqui e procuram Gerenciador de arquivos Que vai tá aqui, o meu tá aqui ó Tá instalado Gerenciador de arquivos Aí o pack de, eu vou deixar o pack de vídeos aí na descrição, né Por vocês, aí você vem, abre aqui o gerenciador de arquivos E vem aqui ó Vem aqui ó O texto que eu procurar aqui muito para inscritos Aqui ó Aí vocês extraem, ó Só que eu já extrai, né E eu não vou extrair de novo Ó Desde que eu extrai o conteúdo aqui Então, aí vocês extraem Depois Vem Depois vocês vêm aqui E aqui, o KineMaster O KineMaster O KineMaster, né O KineMaster, né E aí vocês vêm aqui ó Aqui ó Esse é o tutorial Só que deu o erro E eu vou excluir Pronto Aqui ó O que eu quero é o nome Aí vai estar aqui ó No que podem ser inscritos Aí vocês vêm Tem qualquer um livro aqui Só que eu tipo Vou pegar esse aqui ó Quer ver? Essa aqui Não, peraí Essa aqui não é essa Aí vem Que seguinte Se vocês quiserem colocar Temo Mas eu prefiro não Porque fica meio ruim Aqui um tema Aí vem o texto Se vocês quiserem colocar Mas eu Eu não recomendo muito Mas Se vocês quiserem Aí a música Nessazinha de cor Vou deixar na descrição Já tem E o É o seguinte Aí vai Tá pegando a intro aqui Vou ver Vou deixar vocês Vem Throw it up Start twerking like Molly Oh yeah Twerking like Molly Don't pop it like Molly Aí vocês viram a youtuber Aí ó Agora tá Aí vocês procuram aqui ó A hora que vai dar o estouro Daqui o negócio branco Aí vocês vêem que Aperta aqui ó Peraí Camada Aí vocês Escolam Vem Orquiligrafia Tô boiando É Vem que Texto Aqui ó Aí você Tipo Eu vou escrever Tutorial Texto Aí eu escolho Tamanho Assim Né Agora vem Tipo de letra Eu vou tipo Colocar essa aqui ó Anjo Lá Mas tem Muitas Várias Se vocês quiserem Baixar Né Só que Eu tô achando Que eu vou baixar Essa aqui ó Peraí Nem baixar Né Preciso Aí Agora Pra Se aproximar Eu recomendo Nessas Língues de estouro Vocês Colocar Nessas Língues Aí Que Estoura As Cois Aí Vocês Colocar Estouro Aí Vocês Aumentam Aqui Pra Ficar Até O Final Da Intro Aí Vem Aqui Pra Afastar A animação Aí Eu Colocar Desvançando Que É Assim Eu Vou Colocar A Cor Do Texto Aqui Tipo Vermelho Aí A sombra Eu vou Colocar Branca E o Brilho Ness Colocar Amarelo Só Que Linha Exterior Essas Coisas Eu Não Vou Colocar Aí Pronto Aí Depois Vem Aqui Vem Aqui Aí Coloca Aqui Aí Vocês Já Podem Ver Que É Muito Jogar Aí Vocês Viram Aí Depois Vocês Vem Aqui Naquele Negocinho Que Eu Apertei Vem Ó Sentir 3 Aí Vem Nesse Botãozinho Aqui Botãozinho Que Tá Três Pontinhos Assim Vem Tipo Eu Não Vou Fazer Nada Com Assim Outra Vocês Podem Compartilhar Lá Pro Youtube Guardar Estruderia Ou Face Ou Pro Google Mais Ou Esse Negócio Que Dô Tipo Aí Vocês Vem Aí Vocês Coloca Alta Definição Só Nas Windows Que Se Vocês For Colocar Em Vídeo Vai Demorar Muito Tempo Pra Export Pro Tudo Aí Sobre Isso Hoje O Download Dazinho Do PEC Vai Tá Na Descussão Valeu Falou